Então gente, mais um vídeo no meu canal, finalmente eu trouxe o vídeo trollage pra vocês E gente, tipo assim, eu confesso pra vocês que eu fiquei no cagado de fazer essa trollage por causa da reação dela Mas como vocês viram no título, trouxe o vídeo trollando minha amiga pra vocês No caso já tá gravado né, que tipo assim, eu fiquei desde ontem tentando fazer a trollage com ela Só que ontem, tipo assim, ela tinha sumido porque ela foi ver o negócio de escola lá e pá Aí acabou que eu desanimei de fazer ontem, eu deixei meio e pá, um climezinha, um clima, como é que fala? Ai que burro, dá zero pra... Um clima lá assim, tipo assim, que eu tinha falado pra ela que eu tava precisando conversar e pá Aí hoje ela me chamou pra perguntar se eu tava bem, eu falei que eu tava mais ou menos, você vai ver tudo direitinho Mas a trollage de hoje, eu falei pra minha amiga que comecei a falar com ela que eu gostava só de mulher Que eu não tava vendo mais atração e homem, eu tenho que falar baixo, não vai pra achar que eu tô ficando doida Eu comecei a falar pra ela que eu tava vendo, que eu não tava gostando mais de homem, que eu tava tendo atração mais por mulher Que eu queria ficar só com mulher e não saber como que a minha família ia reagir Foi mais um desabafo assim E no final eu falei pra ela que eu tava gostando de ela, gente Oi, eu fiquei no cagaço, velho, que vocês não tá ligado Tipo assim, eu fiquei muito com medo dela acreditar muito e querer Fiquei com medo dela descobrir que é trollage Ela quase descobriu, confesso que eu fiquei com um pouco de medo assim Pensando dela imaginar de ser trollage mesmo E ela acabou imaginando depois, só que depois eu reverti a situação um pouco, né Aí deu pra ela acreditar E é isso, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E comenta sugestões de trollage pra eu fazer com outra pessoa também Porque com ela eu já sei que não vai dar muito certo Que quase não deu, né, mas acabou dando Vou comentar muito sugestões de trollage aí Eu tô estrada e trolando a minha mãe Só não trolo meu pai, porque meu pai é meio assim, bravo, né Aí eu fico um pouquinho de medo Mas por enquanto meu pai ainda não vai ser trollado nesse canal Mas só vocês comentam as sugestões de trollage aí que eu posso gravar pra vocês Ou sugestões de vídeo também que eu gravo tudo que vocês me pedem E eu vou deixar vocês aí com o vídeo, gente Eu quero pedir muito like pra vocês Pra vocês me ajudar na divulgação do meu vídeo Pra não chegar a 40 mil inscritos logo Tá quase chegando Nós tá 39, tá? E é isso Um beijo, fica aí com o vídeo Meu Instagram vai tá aparecendo aí na descrição aí embaixo Pra vocês clicar lá e me seguir também Pra não bater 12 mil seguidores lá no Insta, tá? Um beijo E vocês ficam aí com o vídeo Eu espero que vocês gostem Então, gente, vamos começar Eu já mandei um oi pra ela Só com a vagabunda No tal online Só que, não, na hora que eu mandei oi Ela até tava Aí eu mandei, tá podendo conversar Ainda respondi o negócio dela Paguei Aí eu respondi de novo Porque eu acho que ela tem GB Então ela ia vir Aí eu comentei mesmo assim Ela perguntou o quê? E falou oi Eu falei, desabafar um bagulho A viada que tá me fazendo mal Só que a vagabunda saiu Enquanto isso, vou mostrar meus status Do WhatsApp Ai, meu Deus Amorzinho que não pode Amorzinho da minha vida Meu YouTubezinho Isso aqui eu vi no post da menina Que o cara tava precisando de dinheiro Pra fazer uma cirurgia de 20 mil Aí eu postei também Postei aqui lá no Instagram e no Facebook Gente, qual o nome daquela música? Se vocês não ouviu esse vídeo Vocês vão lá no TikTok ver Tá, gente? Então, gente Eu voltei aqui É... Então A gente conversou um pouco ontem Só que eu deixei pra falar o assunto Pra ela agora Porque ela tava procurando escola Tava ocupada lá Essa vagabunda Aí Eu fui E chamei Chamei ela hoje Hoje ela me chamou Que eu nem respondi ela ontem Ela perguntou se eu tava bem Aí Eu falei mais ou menos Vou arrumar a cozinha aqui A gente conversa Porque realmente Eu tava arrumando a cozinha Aí ela falou que tá de boa Eu falei Então, nem sei por onde começar Aí a ordinária Falou pra mim começar pelo começo Né? Claro Aí eu vou inventar Ah, sei lá, gente Eu tipo assim Nem sei o que eu falo direito Mas Vamos lá É... Peraí Que tava tudo na minha cabeça Esqueci tudo Que ódio, velho Aí eu falei com ela Que tô com bagulha Entalada em mim Já faz um tempo Mas não comentei com ninguém Sobre isso Aí eu não sei mais O que que eu falo Eu vou, tipo Falar Falar do meu Vou falar Eu vou falar do meu jeito, velho Tipo assim Pra ela acreditar mesmo Vou falar aqui Sobre minha sexualidade Aí tipo assim O decorrer que ela vai me respondendo Eu vou tendo mais umas Coisas assim na minha cabeça Eu falei Ah, sei lá Eu não vejo graça Mas fica com o homem Tá ligado? Tá ligado que eu gostava pra caralho Daquele carinha lá E do nada Eu vi que aquilo Não era pra mim Aí eu vou falar Pra ela os bagulhos Tô gostando de alguma mulher Vou falar também Mal sabe ela Que eu vou falar Porque eu tô gostando dela Gente, eu tô nervosa Aí eu falei também Mas tipo É que eu não tô vendo graça mesmo Em ficar com o homem Só que eu gosto de homem também E sempre gostei de ficar com os dois Mas agora eu tô gostando mais De ficar com mulher Escrever errado Aí eu vou falar Tipo assim Que eu não sei O que minha família vai achar E pá Eu vou falar Com nenhum dos dois Então Aí eu falei com mulher Sim Só com mulher Escrever errado aí em cima Mas eu não sei Como eles aqui em casa Vai reagir a isso Eu sei que tenho que seguir Minha vida dependente Do que eles acharem Mas por que Isso é o problema Aí no caso Eu já respondi ela Tipo assim O que que eles vão achar Aqui em casa Muito gata ela Quem diria eu ter amizade Com essa menina Se você achar Se você achar Alguém que você goste muito E quer ficar com ela Você conta pra eles Eles me expulsam Eu expulso daqui de casa Como é que eles me expulsam Pelo bem Porque sua mãe não tem coragem De te expulsar não Mas Acho que o pior Nem é isso Vou colocar um coração Partido Eu escrevo muito errado Tipo assim Não é que eu tô nervosa Aí você já viu Mas acho que o pior nem é isso É da pessoa mesmo Que eu tô gostando Gente Não tá passando Nem uma aguia agora Eu fico muito nervosa Com esses baguio Na moral Imagina se ele aceitar Aí nós tem casa Ah né Claro Aí eu vou Tipo assim Eu não vou falar Aquela Eu falo tipo assim A viada pessoa É uma amiga minha Tá ligado Pá Puta que parola Você vai achar Que é loucura Mas não É Nem era Pra ter acontecido isso Quero te pedir desculpas Porque Eu não controlo Meus sentimentos Aí eu acho que ela vai Bem Achar que é ela Falar isso se fosse Sem falar Não conta pra ninguém Isso Ela tá assim Ai que bonitinho Eu falei Eu não sei Se eu fico triste Ou se eu fico feliz Com essas ideias Aí eu falei Que tipo assim Não é bonito Não tem nada de bonito Porque tipo assim Imagina Vou falar pra ela Imagina Essa saga É a nossa amizade Por causa disso Ela tá assim Também Gosto muito de tudo Aí eu falei Não sei o que rolou Entre nós Tipo da minha parte Porque senão Ela vai falar Tipo vai pensar Olha da minha parte Não rolou nada não Eu sei que tá ficando Doida da cabeça Aí nesse também Que ela falou Gosto muito de tudo Falar Mas não é o mesmo Sentimento que eu tô sentindo Eu sei que não É o mesmo sentimento Que eu tô sentindo Você Responder Mais rápido que eu consigo Aí ela falou Porque você me falou Isso quando eu tava aí Eu falei Tô falando sério Não é brincadeira Pode acreditar Sério mesmo Como que eu vou falar Depois que eu me peguei Pensando Eu não tinha nem cara Pra falar isso Só a cara tá doida Tipo assim Se você quiser A gente deixa Eu perguntei Tá falando sério Mano Tô vivo Mas e se estragar Eu vou escrever aqui Depois eu leio pra vocês Vocês leem Tchau E nunca Senti O que tô sentindo Tipo por ela Tá ligado Eu acho que ela Tá bem desconfiada Véi Ai gado Mas tipo assim Quando começou isso Nossa meu coração Tá acelerado Eu acho que eu tô fazendo Vai acreditar Muito Será? Imagina Eu tô gravando aqui Falando com vocês No celular Aqui E não tá saindo Minha voz Nossa Eu vou ficar puta Véi Ah não Véi Ai Não sei Tipo assim Eu conheço a Luciano Mas nessa parte Assim Eu não sei se ela tá Costuna Se ela não tá Véi Eu falei Mas eu queria um negócio sério Vai que dá certo Vai que dá certo A gente vai pra frente Mas eu sei que seu negócio Homem E sua mãe Me mata Ainda Ainda A voz vinte Essa porra Véi Eu tô muito desconfiada Se ela tá acreditando Ou se ela tá zoando Tipo assim Entrando na onda Ai eu tô zoando Me mata Véi Vai Me tira Véi Véi Ela não fez para ela responder, velho Tipo assim, eu tava desconfiando Eu sei que tem um negócio mais Mas sei lá Uma hora depois Gente, e tal? Vocês viram a trollagem Agora vocês me contam o que vocês acharam Dessa situação toda Se vocês gostaram do vídeo Vocês comentam muito para mim também Saber que é muito importante Seu comentário para mim Me ajuda muito também E eu ver se vocês estão gostando do meu vídeo Não esquece do meu likezinho também Se vocês estão gostando do meu vídeo E estou postando vídeo aqui no canal todo dia Estou postando vídeo aqui no canal todo dia Espero que vocês me valorizem por esse corre E me segue no Instagram E segue essa pessoinha aqui que me estressou Gente, eu tava tentando começar esse vídeo Já não tô no dia bom Tava tentando começar esse vídeo Ó, as três vezes Três vídeos que eu paguei tentando começar E não tava dando certo O que você tá comendo, louco? E essa pessoinha aqui Tava me atrapalhando Eu gravando meus vídeos Eu já tava até estressada Com ele Dá um beijinho Fala, segue eu lá no Instagram Gente, que eu posto foto lá direto também Porque nós é blogueiro Fala Não Fala Então é isso, gente Um beijo Fala até o próximo vídeo É nois Meu Instagram com o do Eico Vai estar aí embaixo também Se vocês quiserem seguir a Rosiane lá também Eu vou deixar o Instagram dela entre vocês Beijo Fala até o próximo vídeo É nois Lá, ó Manda beijo Minha cara, né, gente Comenta pra eu saber também Que boca que é essa? Manda beijo